O dono do quiosque não viu outra saída a não ser abandonar o estabelecimento. E quando a gente olha para a orla de Ponta da Fruta, em Vila Velha, é fácil entender o porquê. O mar está tomando conta de tudo. Dá tristeza. Eu fui nascida e criada aqui. Eu, meus irmãos, todos nós fomos criados aqui. Mas isso aqui era uma praia. Hoje em dia... Só tem entulho, né? Só. A destruição está espantando turistas, comerciantes e até moradores. Quem nasceu e cresceu aqui vê o belo litoral aos poucos deixando de existir. Seu Olívio mal consegue acreditar. Olha o coração, porque muita bola nós jogamos aqui. Nós tinha futebol de areia aqui, era jogado aqui na frente. Hoje vai jogar onde? Em cima de entulho. Em cima de vergalhão, de pedaços de pedra. Não tem condições. Como é que o comerciante vai viver? Como é que paga imposto à prefeitura? E os pescadores também, né? Os pescadores, né? Como é que eles não podem? Não tem condições. Um levantamento feito pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas revela uma realidade nada favorável. De acordo com o estudo, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros entre 1901 e 2010. E a tendência é que esse nível continue subindo e afetando regiões aterradas e balneários. E para que a situação não fique pior do que já está, os moradores imploram por melhorias urgentemente. Se fazer uma proteção boa aqui, a água não vai fazer nada, vai ficar uma ola bonita. Mas o prefeito tem que ajudar nós, só isso.